Eu trouxe MDMA pra essa piranha Lugais de alemão, é, lá na Alemanha Tô convertendo dólar, essas grifes vêm da Itália Eu chamo atenção até essa puta que é minha vada Dando um giro na quebrada, vou levar ela pro sul Minha garota é exigente, só toma roi ao salu Pensam que eu sou traficante, pensam que eu sou Raul Minha mão crê custou dois mil, minha camisa custa um Mané só anda com mané, ladrão anda com ladrão Eu já me fingi de bobo pra enganar o bobão O foco pra nós é o touro, o resto eu tenho na minha mão E se cruzar nosso caminho, vai chegar a escuridão Tô no estúdio, meus pivete na boca de fumo Enquanto eu lucro essa garota ligando meu número Agora o maluqueiro toca no fone dos gringos E o Zé Cosseta no Twitter chupando meu pinto Essas vadias não te querem porque você é feio Mexico Drome manda beats lá no meu e-mail Eu tenho estilo, as minhas roupas veio lá de fora Tava quebrado sem dinheiro pra uma Coca-Cola Vardias amam meu estilo, estão na minha cola Eu sou sombrio, mas minha luz ela te incomoda Já faz um tempo que essas drogas não me satisfaz O que me salva é o boquete que ela sempre faz Eu trouxe MDMA pra essa piranha Lugais de alemão, é, lá na Alemanha Tô convertendo dólar, essas grifes vêm da Itália Eu chamo atenção até essa puta que é minha vara Dando um giro na quebrada, vou levar ela pro sul Minha garota é exigente, só toma ruim ao salu Pensam que eu sou traficante, pensam que eu sou Raul Minha mão crê custou dois mil, minha camisa custa um Mané só anda com mané, ladrão anda com ladrão Eu já me fingi de bobo pra enganar o bobão Foco pra nós é o touro, o resto eu tenho na minha mão E se cruzar nosso caminho vai chegar a escuridão